Se eu fosse me dar um conselho, antes de começar a jogar Dead by Daylight, o que é que eu diria? Bem, fora isso, eu diria que é possível pular uma janela insta após cair de uma grande altura, evitando aquela lentidão que você tem após uma queda alta. Você provavelmente já sabe fazer isso no mapa de Macmillan, Mas você sabia que dá pra fazer também no mapa da draga? Pois é, se essa janela em específico spawnar, você pode cair do buraco direto nela e pegar uma boa distância do killer. Em que situação ela é útil? Aí é outros 500, mas ao menos você não tem o mesmo stagger que você teria se pulasse a outra janela. E você também pode seguir a mesma lógica para cair em armários utilizando Quick and Quiet e dar perdido em Killers in the Game. Isso é perfeito para ser utilizado junto com a build de Redom. Se você está usando um killer de range, como a Huntress, o Nemesis ou o Primed Head, por exemplo. Uma boa dica para você saber quando utilizar o seu poder para evitar que um sobrevivente pule uma janela ou uma pallet. É olhar o momento em que o item desaparece da sua mão. Eu não sei se você percebeu, mas ao dar um vault, o personagem tem a animação padrão e geralmente o item sai da sua mão. Se o item não desaparecer, você sabe que ele só deu um fake. E aliás, se ele não tiver item, aí você vai ter que esperar a animação do vault começar, não tem muito o que fazer. E você está ligado àquela tremidinha que alguns jogadores experientes fazem enquanto lupam? Pois é, você sabia que isso aqui faz você perder velocidade e provavelmente você está utilizando isso errado? Eu vou colocar na tela de um lado eu correndo reto e do outro correndo dando umas flicadinhas para os lados. Perceba como eu chego no mesmo canto mais rápido andando do que dançando. Então, isso aqui serve para quando você está com muita distância do killer, que em alguns casos e loops não é tão necessário assim. Então essa flicadinha vai deixar o killer te alcançar um pouco e aí sim você consegue continuar o loop. Mas o problema é que eu vejo muita gente viciada na flicada fazendo isso no meio da chase e quase alcançando pallets que deveriam alcançar. Mas eles não conseguem por causa da flicada. A flicada arruina vidas. Chablauzinho, tenha muito cuidado com essas cerquinhas baixas do Dead Dog Saloon, pois elas varam. Você não vai querer tomar um hit e acabar num vídeo do Sunri. Ou vai, né? Porque aparecer no vídeo do Sunri é God. Se um Hillbilly, um Blight ou um Demogorgon estiverem vindo na sua direção com o seu poder, você pode se agachar em um terreno mais baixo para evitar esse hit. Esse é o famoso, ou não tão famoso assim, Crouch Tech. Ele funciona em todo tipo de desnível, rampas, escadas e até na porta da Sheck. Você provavelmente já sabe que o Maias de Tombstone é counterado por armários, pois para te mementar ele tem que te dar um grab de pé. Então se ele te pegar fazendo gerador, tirando totem ou dentro de um armário, ele vai te colocar no colo ao invés de você tomar memento. Mas o que você provavelmente não tinha pensado é que a perk do Nicolas Cage chamada Plot Twist countera totalmente o Maias de Lápide. Pois no chão ele também não pode te pegar. E se ele te pegar, ele vai ter que te colocar no gancho. Agora se você quiser se levantar e não morrer no chão, use o momento que ele estiver de costas e mete o pé para um armário. E ainda sobre o Maias, você sabia que você consegue saber se ele está de Tombstone ou não caso você olhe para a mão dele? Pois é, caso ele esteja andando de mão aberta, ele tem Tombstone. Isso acontece pois ele só fecha a mão com certa velocidade e de Lápide ele tem a sua velocidade reduzida. Então pra você lembrar, mão fechada não tem e mão aberta tem Tombstone. Entra no armário ou usa Plot Twist. E já que a gente está falando de Plot Twist, você sabia que ela countera perfeitamente o Vitinho? Pois é, todo sofrimento para a Main Twins parece que é pouco. Aí se você tiver com a build de Plot Twist, Flip Flop e Disputa de Forças, basta cair numa pallet que já era. O Vitinho não consegue te pegar no colo, então o killer vai ter que trocar para Charlotte e vir te buscar como se fosse a sua mãe no colegial. E vai demorar, bicho, o que é tempo o suficiente para você ou se levantar ou dar uma paletada com Disputa de Forças. Aliás, essa build é tão complicada para o Vitinho que dá para você fazer isso mesmo com o Vitinho nas suas costas. É só chutar ele e cair na pallet. Coitado do único jogador de gêmeos quando isso acontecer com ele. Eu sei, eu sei, você não gosta de jogar contra o Wesker, então toma essa dica maligna. Se o Wesley te jogar contra uma janela, antes dele te dar o porradão que vai dar dano, você consegue pular ela. Sim, ele meio que te solta por meio segundo e se você for esperto nesse meio segundo, você vai anular completamente o seu hit. Aliás, essa dica aqui é um pouco complicada, pois é um pouquinho bug e talvez eles consertem ou já tenham consertado. Mas vocês não escutaram de mim. Se você estiver jogando de Wraith, você vai conseguir vários pallets de graça se você fingir que vai sair da invencibilidade, mas cancelar no último segundo. E você sabia que dá pra remover corvos da artista ao entrar e sair do armário rapidamente? Pois é. E tem uma dica de trapper do Otis Darva que é muito legal, bicho, mas não é muito útil. O addon makeshift wrap, ele faz as armadilhas ruins ficarem boas. Basicamente, você vai colocar traps ao redor de loops com o objetivo não de pegar o sobrevivente nela. Mas sim obrigá-los a dar uma volta maior ao redor dela, enquanto você pode passar por dentro e alcançar eles rapidamente. É bem situacional, mas pode ser divertido de usar, pois ninguém vai estar esperando. E ainda sobre ele, caso de alguma forma você saia do colo de um trapper, você fica temporariamente invulnerável às traps. Então pode passar por elas, que é de boa. Tem uma janela no Dead Dog Saloon, por onde você conseguia dar flashlight save. Rest in Peace foi peteado, a gente testou hoje. Mas você sabia que dá pra cegar o killer por essa frestinha da check? Pois é, dificilmente ele vai estar esperando. E se você é que nem eu, e nunca acha um gerador em The Game, segura essa. Geralmente os geradores se encontram perto daquelas portas retráteis que se abrem quando você termina um. Então é só você lembrar disso e encontrar uma dessas portas que ainda está fechada. Que com certeza vai ter um gerador perto. Agora no mapa midwitch, da janela do segundo andar, você consegue pular e utilizar o impulso do seu hit para cair em cima da pallet e counterar essa god pallet. Eu nunca vi ninguém utilizar essa em partidas, mas eu ia cagar minhas calças se eu visse. Uma dica crucial pra jogar de enfermeira. O timing correto de utilizar o segundo blink é quando a beira da tela ficar um pouco esfumaçada. Se você sempre soltar o blink nesse momento, você vai evitar a fadiga. Essa fumaça, ela indica que você já carregou totalmente o blink, então só vai. Chablauzinho, você já percebeu que alguns jogadores de clown jogam garrafas pra cima? Pois é, isso aí é proposital, pois isso faz o gás espalhar um pouquinho mais do que o normal. Em um vídeo anterior, eu falei que não era possível notar o gerador que foi aplicado o Blast Mine. Mas aparentemente eu estava errado, pois em cima desse gerador, você pode ver uma flashbang. Porém, eu estava parcialmente certo, pois você só consegue ver essa flashbang de sobrevivente. De killer você não consegue ver, a gente testou. Então esse comentário aqui está meio certo, eu diria. Então, meia nota, nota 5. Aliás, falando em dicas dos comentários, no meu vídeo do Nemesis, eles me recomendaram a perk Discordance. Pois ela dá uma notificação pros zumbis e eles vão direto a Tazanau sobre eventos que estão fazendo o G. É uma boa, Chablauzinho. Mas caso o zumbi esteja vindo na sua direção, você consegue jogar uma pedrinha e fazer ele ir pra longe de você, pois isso também é uma notificação. Genial, Chablauzinho. Difícil é alguém utilizar essa pedrinha hoje em dia. Save the Bash for Last é uma das melhores perks, mas o killer que utiliza ela melhor é o Demogesson, a.k.a. Demogorgon. Basicamente, ela funciona assim. Pra cada ataque básico, você vai ganhar um stack e a sua recuperação pós-hit vai ficando progressivamente mais rápida. Mas caso você chegue a acertar a obsessão, você vai perder dois stacks por cada ataque básico. Então, no caso do demo, bastaria utilizar o seu dash, que você não ia perder os tokens e nem ia precisar deixar a obsessão ir embora. Se não tiver demo, você pode utilizar uma Pig ou um Esker, mas eu não sei por que você utilizaria M1 com Wesley. A melhor perk do Clown, segundo os especialistas, é Zen Shin Tactics, para ver onde estão as janelas e pallets, assim podendo saber onde jogar as garrafas. E se você estiver jogando de Fred, eu não sei por que você faria isso, mas se você estiver jogando com ele, você pode colocar uma poça do outro lado da parede e encurralar um sobrevivente que não está esperando. E caso você tenha a felicidade de um sobrevivente cair perto de um armário, você pode dar um CJ Tech, só que no armário. Você vai entrar no armário na cara do Killer e quando ele for te pegar, você vai sair bem rápido, obrigando o Killer a pegar o cara do chão. E aí você termina tudo com um lindo Flashlight Save. E tem uma coisa que eu nunca reparei, mas eu percebi hoje. Enquanto o Vitinho estiver vermelho, você consegue chutar ele, e quando ele voltar pra cor normal, não dá mais. Isso é tão óbvio, bicho, mas eu nunca nem parei pra pensar sobre isso. E essa outra eu também não sabia e descobri hoje. Mas a Draga, ela consegue se teleportar pra um armário trancado e dar um ataque básico dentro do armário. Assim, quebrando o cadeado, ao invés de tentar sair e demorar um pouquinho. Eu não sei se você salva tempo com isso, mas é uma informação. Ah, e se por um acaso você esteja com a artimanha e esteja jogando contra a Draga, você consegue saber qual armário a Draga está. Pois não vai aparecer a opção de utilizar a artimanha no armário dela. E depois de ouvir todas essas dicas, eu tentei colocar elas na prática. Até porque sempre tudo é muito mais fácil na teoria. E boys, vamos jogar de Demogesson em Save the Best, eu nunca fiz isso. O cara é de Dome Mider, mano, tem um cara de Dome Mider. Eu vou botar uns portais aqui aleatórios, né? Vou ser bem sincero, eu sou leigo. Vem, achamos o cara de Dome Mider. Você tá andando por aí de Dome Mider, macho. Boa doida, é. Ele nem é obsessão. Pega, pega, pega. Vamos botar ele lá no gancho branco logo. Pra já impedir o Gen de rolar. Se é que ia rolar o Gen, né? Agora não vai, pai. Tá doido. Olha os caras aí, ó. E aí, boy? Tem obsessão? É, aí é a M2 da obsessão. Também não vamos perder stack aqui à toa, né? Será que a gente consegue cortar ele aqui, boy? Tá preso aí, pô. Será que vai ter alguém pra me salvar ele? Ele caiu fora da parte. Vou botar ele no gancho normal. Eu acho que os dois caras estão lá. Quitou, quitou, quitou. A Fing Bin virou bote. A Fing Bin virou bote. E eu dizendo que os caras vão se curar. Como se isso não fosse uma coisa louca de se dizer. Mas que os caras vão se curar, profe. O cara é que saiu do gancho e tá dormindo. Aí, parece que não pode levar a sério tudo o que o maluco fala na internet, né? Aí, olha. Aí. Aí, profe, você tá tunelando, cara. Pô, pior que ele... Sem querer, mano. Esse gen não estourou, não? Eu tô com a perquerra. Certeu, maluco. Põe embora. Ela tá na pallet agora. Pô, se ele tivesse a perquer da pallet, ela tinha caído, né? Mas que raciocínio foi esse de sair e depois voltar, tá pô? Consegui estar no primeiro stack de Save the Best. O tempo todo. Tem um brother aqui jogando estampo. Vou pro outro lado do mapa aqui. Só pelo menos. Preciso usar mais o portal, pô. Aura de geral aqui. Só a aura de geral, pai. E o cara correndo pra lá, né? É o bot se esquecido. Vou pegar o bot aqui. Cadê os outros dois brothers que estão jogando stealth ou o quê? Agora eu vou botar ela num gancho pra... Estocar onde aí. Tem aqui um brother, pô. Eu quero te irritar pra ganhar um stack. Me dá um stack aí. Na moral, zoina. Eu sei muito que ele ia entrar no armário, né? Muito, muito. Ah, eu aceito. Aceito os pallets. Comer pallets de demon joia só. É de buenas. É bom demais. Me dê mais pallets. Novo fast mount. Cara, eu tenho que ser um pouco mais precoce. Me, 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 me. Estou sendo humilhado, amassado. Destroçado. Eu vou ficar com ele com essa partida que não... Eu tô querendo perder a partida, aparentemente, né? Ih, rapaz. O que que eu fiz aqui, mano? Ok, ok. Tipo, tudo que eu fiz agora, você faz ao contrário, tá bom? Não, mas é tudo mesmo. Aqui, ó. Quero ver as suas auras. Achei o bot. Pô, vou botar aquele caro que tá no gen ali, que eu não quero pegar esse bot, mas... Tão rápido assim. Pô, tu tá jogando stealth aqui, mano? Não era tu que eu queria, não, mas é tu que vai. É tu que vai, macho. Cara, veio pra cá, pô. Fiquei desorientado um pouquinho. Esse fake aí, cara. Eu gostei do nome do cara. Rigo Jesus. Será que é fã do... Do Gil? Do Gil que diz Brasil. Eu sei, nem por aí que eu tá indo. Mas essas scratch marks aqui, tá uma lenda. Vou só meter o W aqui. Tu não deixa eu mentir, né? Vai voltar. É bom quando a gente estoura a gente com o Surge. Pô, não tem passagem pra cá, meu amigo. Mas eu vou... Tem insistente. Vou te botar aqui, meu amigo. Eu quero expocação de gen, né? Eu quero o valor da minha perk. Não posso botar mais. Estou no limite de número de portais. Vou comprar esse daqui. O importante mesmo é ver a aura dos caras, né? Oi, é o bot. Os bots são especialistas em desviar, tá? Tem que ter cuidado. Eles também estão especialistas em ficar no... Eles ficam no loop. Ó, tá vendo? Eles ficam no loop. Muito pensei que tinha um brother por aqui. Não vou tirar aquele gancho. Olha. Estouraram o gen ali. Aliás, estouraram o gen não. Tiraram o meu... O meu... Ah, sei nem falar, mas... Olha. Que bom susto. Me dava muito pra ter dado um grab, mano. Podia muito ter dado um grab. Oxe. Esse caminho do brother é um pouquinho... Afinal, né? Eu já te coloquei no gancho alguma vez, brother. Pode ser que tu me ajude bastante. Se bem que tá no final do jogo, né? Tá aí. Um desse pocamos já indo, brother. Vamos ver onde é que ele tá. O brother tá dentro do armário. Ele tá dentro do armário. Tu duvidar, ele tá dentro do armário aqui, ó. Nem fudido! Nem fud... Não. Eu te juro que eu não sabia que ele tava... Pô. Caralho. Ah, ele dá... Oxe. Tá aqui, mano. Tá aqui. Tu tá procurando aonde? Aqui, cara. Eu fico nervoso, né? Acontece, acontece. Vou pra ir, vou pra ir, vou pra ir. Fiquei com vontade de deixar ele escapar, mano. Eu vou mentir. Vou deixar ele escapar, foda-se. Vai lá, boy. Vai lá. Fiquei com dó, fiquei com dó do recogido. Vai lá. Que fofinho, cara. Olha aí, ó. Muito fofinho. Gostei dele. Ou dela. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem uma janela aí. Tem sim, tem sim. Tem sim, tem a janela aí? Sabia? Tem a janela, rapaz. Eu faço também, não cuida. Caraca, tem mesmo. Tem a janela perfeita aqui, maluco. Vamos, vamos fazer jogador. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, sai daquilo cinco, cara. Esse mapa é ok, eu suponho. É isso que é, espereguiça. Já tem um cara caindo, tá? Que isso, meu pai. Dois segundos de partida. Ah, é, Blood. Ok, talvez a gente consiga tentar um famoso, né? Crouch Tech. É complicado, né? Porque esse mapa é muito nivelado. Mas se a gente achar algum desnível, pode tentar. O cara tá lupando aí, pô. Pai que pariu. Ele trouxe o Blood? Ah, shit. Esse aqui é o lugar perfeito pra ele fazer os... Bocetex. Lugar perfeito. Usar aí teu poder, pô. Tem nenhum lugar pra eu... Desviar dele. Aí, aí. Beti o W, pô. Beti o W. Não tem nenhum desnível também. E olha lá, o cara ficou lá. O cara ficou lá, ó. Olha que ele passa por aqui. Não passa. Fiquei no lugar meio esquisito. Ele tá tipo... Cadê o brother? Cadê o brother? Vazou, vazou, vazou. É, é. Pô, o Blythe tem que ser na malandragem. Porque os Blythe são... Complicados, né? Pode dar nenhum espacinho pra ele. Tu dá um braço, ele quer tua bundinha. Eu não acho que é assim o ditado, mas... Mas é literalmente isso. Ele vai tomar gem, pô. Dois gem com um gancho contra um Blythe. Tá bom demais. Os caras tão lupando, pô. Pô, nunca peguei um time que fosse lupador, assim. Pô, o Blythe ficou nervoso. O Blythe ficou nervozer. Ui! Tome uma paletada na base agora. O cara chega e desistiu de usar o poder. Ai, quando o Blythe desiste de usar o poder, tu sabe que a merda pegou o real, tá ligado? Aí vai a Claudette com a lanterna na mão? Ou vai tomar um bodyblock ali? Vai dar um bodyblock no cara. Quer algum lugar que eu consigo cair lá de cima, dentro de um armário? Seria uma boa. Meu Deus. Eles tentaram dar bodyblock e agora estão dando um gancho de graça. Levanta o outro, Claudette. Meu, eu elogiei ele cedo demais. Cedo demais, brother. Vocês têm parceiro de time que faz isso, às vezes? Ó, vai cair os três, ó. Eu sou obrigado a sair do gem e ir lá, pô. Cara, nunca se quei tão rápido o bagulho. Nunca. Tu quer que eu te levante ou não, pô? Eu vou me colocar em perigo vindo salvar o brother. Erra aí. Primeiro ele erra, depois ele salva. Pelo menos ele perdeu um tempinho. E... Ainda bem que ele errou, brother. Ainda bem. Ele nem sabe onde a gente tá. Mexa o pé, mexa o pé. Ele vai usar o poder. E alá. Desistiu. Desistiu. Ah, sei não, viu? Entrou em choque. Ah, ele aí pega. Não pegou? Tá em choque, tá em choque. Tá bom. Tá valendo, tá valendo. Ele tem que ir atrás da Claudete, que tá da John Huck. Dá pra ganhar. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Vou fazer G, né, pô? Vou inventar que o brother tá lupando. Oh, velho. Não vou elogiar o time ainda, não. Não vou fazer isso. Eu não tô maluco. E eu não tô doido. Mas dá vontade. Termina o G, termina o G. Ah, ele nem vai vir aqui, de boa. De boassa. O cara vai tomar sempre o G. É só ele não achar a Claudete. De boa, de boa. Pensei que eu tinha zicado por um segundo. Meu amigo. Eu ziquei, só que com delay, ó. Claudete caiu. Acho que a Claudete tá sendo muito altruísta, mano. Ah, vai com Deus, tá? Espero que ela tenha se divertido, porque... Eu vi ela só fazendo coisas altamente questionáveis. Será que ela tava tentando terminar o G na cara do Killer? G 99? Não, vamos dar uma negra. Não. Não vou dar a cara, não. Ah, ele tem... Ai, 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 ele tem barbecue. Claro que ele tem barbecue. O fake? Toma. Esse fake fez até a 15ª geração dele voltar, pô. Eu tô vendo aí o que tu tá fazendo, pô. Cara, foi embora. Foi embora, pô. Que diabo é isso, Blight? Eu não tive nenhuma chance de fazer o... Crouch Tech, né? Opa. Que belezura. Fazer esses gênios aqui. Voltou, viu? Como é que esse cara consegue jogar fora uma partida de graça dessa? É uma roleta russa de emoções eu sou do Kill, boy. Aí, ó. Outro cara morrendo. Não devia morrer com esse Blight. DS! O DS! Se ele tivesse adrenalina... Ó, sempre usem adrenalina, pô. Se ele tivesse adrenalina, ele tinha ido embora, pô. Aliás, falando em ir embora, seria uma boa... Uma boa hora pra eu ir lá dar um save nele. Que ele parece que vai precisar. Ah, mano. Por que eu fui fazer barulhinhos, pô? Ah. Pegou pra... Parede. Tá certo, tá certo. Se está certo, doutor Blight. E agora eu morro, né? Fazer o quê? Nem perigo de eu chegar na... Na saída. Diz, diz, diz. Eu falei tanto dos caras. Mas o altruísmo matou eu também. Tentar o 4%. Tu viu? Eu acho que eu me matando... Manda mensagem pro Blight que ela não tá aqui, né? Ou não. Vai-te embora. Aí morreu também. 360? Tentou dar um crash deck. Wesley. Wesley, boys and girls. Vamos deixar ele... Eita, porra! Eu não tava esperando isso aqui, não, macho. Pô, o cara é o que? É um artista. Puta que te pariu, Wesley. Macho, era pra eu ter derrubado essa pallet aqui, cara. Pô, eu muito pensei assim, não, ele vai usar o poder dele. O cara vai terminar o único gen que a gente tem na partida, depois de tomar dois ganchos. Vou tomar três ganchos um gen. O cara tá atrai-hardando contra solo kill, pai. Se eu não vier salvar, ninguém salva. Pelo menos o meu gen não regrediu. Quer cura? Quer. A besta? Ai, 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 ai. Fazer o jeito aí, né, pai? Meu Deus, que gen não. Tu não vai vir pra cá, não. Tu não vai vir pra cá. Nem usou o poder pra pular o bagulho. Vou botar de brincadeira com o time. Bicou o genas. Eu não vou subir aqui, não. Acho que ele tá atrás de mim, né? Tá. Ok. Quero ver o quão mala eu sou fazendo isso aqui. Vamos. Vamos ver se ele percebe. Pô, mas eu fiz muito cedo, né, mano? Cara, tá nem comigo, mas... Que merda, meu irmão. Cara, vi o tutorial. Aí fui fazer. Literalmente isso, né? Vamos pra cá. Tô, cara. Pula aí, foda-se. Lá e vem ele, lá e vem ele, menino. Lá e vem ele, menino. Fosseiro, minha pau. Eu também quero ficar comigo mesmo, né, mano? Vem, 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 vem. Nem foda-se, não. Mano, quando eu venho pra cá, o caralho não vem, mano. Impossível utilizar o bagulho. Tá aqui em cima, né? Porra, vai de potaria comigo. Quebra essa porra aí, porra. Que visão. Nossa, que eu caio aqui embaixo. Olha lá. O cara dando give up na Chase. O cara gave up a Chase. Dando give up. O cara gave up a Chase total, mano. Ih, rapaz, será que ficou muito na cara? O cara não me segue. Vai se lascar, Wesley. O cara tá querendo tirar um brother da partida, tá certo? O cara quitou. Ficou o bot. O bot indo morrer. O bot entrou só pra morrer, olha. E olha lá, cara. Por isso o pessoal fica pistola com os Wesley, né? Acho que é por isso, hein, boi? Não vem. Não vem nem fudendo. Que eu ainda vou insistir. Esse cara não está nem aí pra nós. Eles não importam realmente sobre isso. O que eu vou dizer é que eles não importam realmente sobre isso. Tadum, tadum. Cai aqui, pô. Não tem o que perder mais. Nossa, foda-me. Parece que o cara saiba toda vez que eu entro no armário, mano. Tá aqui, né, pô. Tá aqui, né, brother. Não tem o que perder mais. Esse é um cara desnecessário. Salvaram lá e ele... Cagou pra mim. Cagou pra nós. Agora ele está aqui. Ah, não vou cagar pra tu, não. Meu Deus. Isso aqui, pariu, meu irmão. Se eu te disser que ele der esse predict aqui, tu não vai acreditar, não. Tu só acredita que tu viu com o tesouro. Vou apreender, vou apreender, vou apreender. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu amigo, mas isso aqui... Ele é o Hulk. Ele é o Hulk. Ele é o Hulk. Ai, quase. Ficou... Você vai pegar? Pula a janela, pula a janela. Cuidado pra caralho, velho. Galera, vamos tentar não morrer. Vamos afogar aqui. É, te curar aqui, eu não trei. Não, não vai, não vai. Ah, eu estou com o autodidata. Sai de dentro, sai de dentro. Mano, eu não... Eu chamei a atenção. Não adianta procurar. Se ele está aí. Ih, ele já sabe. Ele sabe. Eu sou muito bom. Ele procurou o armário, meu Deus. Ei, ele procurou o armário de novo. Cura ele aí, cura ele aí, cura ele aí. Ele não escurou nada, ele andou, ele andou. Ah, morri. Vai dar merda isso aqui, vai dar merda. É, acabou. Tem que ter MBT, tem que ter MBT. Não, o que eu fiz? O que eu fiz? Que isso? Nem fudendo, porra. Não, 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 não. Sacrifícios foram feitos. Sacrifícios foram feitos. Cê é louco. Mas eu vou morrer aqui, com certeza. Boa sorte. Que Deus esteja contigo. Deus abençoe, né? Eu só não entendi isso com quem quiet é aí do pai filho. Poxa. É que quem quiet é malandro. É patrolar o killer. Exatamente. Ah, todos sabem. Eu acho que tá. Tá não, tá não. É não, ele tá dando, como é que fala? Aquele camping que não é camping, sabe? Exatamente. Cê foi muito certeiro nas suas siglas. É soft camping. Eu tenho hope, eu tenho hope. Cara, ele tá aqui comigo, porra. Tá dando um lag também. Tava aqui, tava aqui, cadê. 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 Tava aqui, rips, pá. Eu não sei. Acho que tá. Onde é que é teu gen? Eu vou tentar ir. Vai fazer aqui. É atrás da main building. Acho que eu tô vendo aqui, ó. Porra, não tem nada aqui, mano. O Adrena nessas horas salvava. Aí o novo festival te toma. Tem alguma coisa aqui nessa beira do mapa? Ele tentou dar o hit, foi? Não, não, não. Puta que pariu. Cê quer deixar a 9-9 pra gente terminar o do tempo? Não, pera, pera, pera. Pode ser. Desculpa, eu gritei. Desculpa, eu gritei. Eu gritei demais. Não querendo não. Tem que saber que teu gerador terminou. Ele vai querer voltar pro meu gerador aqui pra sacar a pressão. Qual o flash e vault aí? Exatamente. Derruba essa merda, porra. Vai, vai, vai. Se você tivesse Adrena, o Profit seria God, hein. Pode terminar, termina, 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 termina. Não tenho não, não tenho não. Eu tô só na fé e na coragem, pô. Não tá parecendo que o Profit tá em crise pra mim. Aí. Como é que ele tava cantando lá? Azul, no Ed. Besouro, azul. Azul, bizou. Azul, bizou. Os caras pagaram ele pra cantar isso aí, é putaria. Tchau, foi muito bom. Ai, velho, ele não gostou do lado do Ed. Do lado do Ed, não dá pra cá. Ele tá até mais sóbvio, mais sóbvio. Aliou. Ai, esse porção tá aberto, fudeu. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge, foge. Onde tá o porção? Ele tá indo pra onde, velho? Ele tá indo pra onde? Ah, tá. Tem que ele, tem que ele. Dá tempo de sair, dá tempo. Ai, fudeu, fudeu, fudeu. Dá tempo, dá tempo. Tem o P.O. Profitos. Não, mas tem me for disso, dá tempo. Abre, 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 abre. Xablauzinho, a gente se divertiu muito tentando reproduzir as jogadas, mesmo não sendo nosso dia de sorte. Ainda assim, eu recomendo. E eu espero que essas dicas te ajudem. E eu tenho mais dicas ainda se você quiser, Xablauzinho. Só que do Texas Chainsaw Massacre no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.